Mercado Lógico. Mercado Lógico. Mercado Lógico. Mercado Lógico. Mercado Lógico. Mercado Lógico. Olá, eu sou a Humberta Carvalho e eu quero te dar as boas-vindas a mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás e do Mercadológico, do Senac Goiás. Os dois programas em áudio e vídeo são um oferecimento do Sistema Fê Comércio. O Falando Nisso, do Sesc, você já conhece. Estamos há seis meses no ar com episódios semanais sobre qualidade de vida e bem-estar. Já o Mercado Lógico é um podcast sobre gestão de carreiras e negócios do Senac Goiás. Hoje nós estamos gravando os dois podcasts juntos, diretamente aqui da entrada da Faculdade Senac em Goiânia, onde está acontecendo simultaneamente dois eventos, a Jornada Acadêmica e o Missão Digital. São três dias de muito conhecimento nas áreas de tecnologia, negócios, design e estética. Os participantes estão vivenciando uma imersão com palestras, oficinas, visitas técnicas, desafios e muito mais. E nessa cobertura especial, nós estamos recebendo aqui no Falando Nisso e no Mercado Lógico, os palestrantes, professores e alunos para a gente conversar sobre os assuntos abordados no evento. Eu aproveito para te convidar a seguir os nossos podcasts e a se inscrever nos nossos canais do YouTube. No bate-papo de agora, eu recebo a empreendedora social Flora Bittencourt, para a gente falar sobre ESG, ações e o seu retorno em sustentabilidade e governança. Flora, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite estar aqui hoje. Muito obrigada, eu estou super feliz, super bem recebida e é um prazer conversar com você. Coisa boa. Para a gente começar, conta um pouquinho para nós da sua atuação dentro dessa área e a sua relação com esse tema que está tão em alta, né? Perfeito. Eu sou empreendedora social e nos últimos 10 anos, fundei empresas, projetos e várias iniciativas, sempre olhando por essa transversal do impacto social. Nos últimos 3 anos, com a pandemia, a gente teve um boom do ESG, né? E são os fatores ambientais, sociais e de governança que agora estão sendo muito falados nas empresas. E as pessoas querem começar a fazer e não sabem por onde. E essa visão e essa experiência em responsabilidade social, em sustentabilidade, me estimularam a abrir uma consultoria. Então, eu fundei a Impact Beyond, junto com uma sócia. E a gente estrutura planejamentos estratégicos de ESG para as empresas. Então, a gente trabalha com, desde as estruturações de qual vão ser, como que se estrutura uma governança dentro dessa empresa, quais são as metas, qual vai ser o objetivo dessa empresa dentro da visão de sustentabilidade, o que ela precisa mudar. Então, todo esse caminho para que ela tenha uma boa prática ESG. E como que você define essa prática? Bom, para mim, ESG é realmente uma integração das fatores de sustentabilidade ao negócio. Então, ao longo dos anos, a gente viu que não é uma novidade. Então, a gente teve toda a tendência de sustentabilidade, o que foi chamado de triple bottom line, quando a gente olha para a economia, para a sustentabilidade, para as pessoas. Mas sempre era apartado. Então, eram decisões que vinham de áreas específicas, normalmente com baixo recurso, pouco poder. E o ESG, ele transformou isso através de uma reestruturação de governança, onde o tema passa a ser uma pressão mais conectada com os fatores financeiros da empresa. Então, os acionistas passam a pressionar mais e essa discussão passa a ser do borde das empresas. Então, normalmente hoje, quem contrata a gente são os CEOs, os diretores, muito diferente de alguns anos atrás, onde esse assunto não era nem debatido. Então, na Impact Beyond, a gente gosta de falar que a gente conecta propósito com lucro, porque a gente precisa realmente falar de negócio, e não só mais de um olhar, talvez, assistencialista que se tinha para a sustentabilidade. E, para você, qual que é a importância desses critérios no mundo empresarial hoje? Para mim, a importância é a gente falar de futuro. Eu acho que as empresas do futuro são empresas que se preocupam com as pessoas e com o planeta. Então, quando uma empresa se abstém dessa discussão, ou não quer participar dessa discussão, para mim, é uma empresa que ainda não entendeu que essa mudança vai acontecer. Os consumidores vão exigir cada vez mais dos produtos que eles consomem, dos serviços que eles recebem, que tenham um cuidado com a sua cadeia, que tenham um olhar de impacto socioambiental integrado. E deixar de consumir, deixar, e isso tem que ser uma pressão nossa dos consumidores. Então, falo que hoje as empresas estão no meio de uma panela de pressão, porque eles vão ter a pressão do consumidor, eles vão ter a pressão dos funcionários, porque hoje as pessoas querem trabalhar em lugares que tenham valores verdadeiros, que se preocupem realmente com o meio ambiente, com as pessoas, e dos acionistas, dos investidores, dos clientes, dependendo do modelo do seu negócio. Mas não tem mais como ficar fora dessa conversa. E a gente está vendo aí em todos os palcos de eventos, os CEOs tendo que falar e responder perguntas, às vezes, difíceis sobre esse assunto. Bacana. Você tem algum case para compartilhar com a gente? Algum case de sucesso da sua consultoria? Algo que você tenha participado, que você olha e fala assim, nossa, isso aqui exemplifica bem essa nossa nova realidade? Sim, vários. Eu acho que uma das coisas legais de contar, a Impact Beyond é uma consultoria que a gente fala que é um ecossistema de impacto. Então, além da consultoria, a gente tem o FIS, que é o Festival Internacional de Inovação Social, que a gente trouxe do Chile para o Brasil. Já aconteceu mais de 16 cidades no mundo, e em São Paulo foi a primeira edição no Brasil, ano passado. O Social Lab, que é uma plataforma de inovação aberta, onde a gente faz chamados de desafios de inovação junto com as empresas. Então, a empresa quer criar um produto inovador, ela pode divulgar na nossa plataforma, buscando empreendedores, estudantes. Então, quero dar esse exemplo, porque a gente está aqui dentro do Senac, e a ideia é que as empresas se aproximem dessas cabeças que estão aqui pensando em inovação, tecnologia, novas oportunidades, e que às vezes são pessoas também que vivem os problemas sociais. Sim. Então, quando a gente fala de empreendedores sociais, tem muitos empreendedores sociais que saem das periferias do Brasil, com ideias incríveis, inovadoras, soluções práticas e atuais. Porque, às vezes, não é da pessoa, a gente brinca lá em São Paulo, que está no escritório no Itaim, que vai vir a ideia inovadora. Vem da resiliência também de quem viveu o problema, as dificuldades sociais. Então, vou contar um case. A gente tem uma super parceria com a Ambev, né? E a gente lançou um desafio que era sobre consumo moderado. Pessoas empreendedoras e universitários do Brasil inteiro escreveram ideias, e chamavam ideias que transformam. E, nesse dia, nessa oportunidade, a gente acelerou um projeto de uma universidade de Minas Gerais, e foi o vencedor do desafio. Um dos vencedores, os jovens ganharam 100 mil reais para implementar a ideia. E a ideia era de um aplicativo que chama Flow Voice, que identifica o seu nível de teor alcoólico. Então, ao longo da noite, no bar, ele vai te dando uns toques para você maneirar no consumo, ou para você acompanhar ali o seu consumo. E acabou de virar um case no Web Summit, que é um dos maiores encontros de tecnologia, inovação, startups do mundo, no Rio de Janeiro. E eu fiquei super feliz de ver, primeiro, assim, a empresa abraçar uma causa de uma ideia de um universitário. A gente acha que está muito distante disso e não está. Então, quando a gente junta essas oportunidades, a gente vê a inovação acontecendo. E aí tem várias outras histórias para contar, mas essa eu acho que tem muita conexão com a família. Bacana, a gente está na faculdade de Senac, um evento com alunos e tudo a ver, realmente. Muito bacana esse exemplo. E como que você vê essa relação do ESG com o desenvolvimento humano, com o desenvolvimento das pessoas, com a qualidade de vida da população como um todo? Esse é um assunto interessante, porque até quem já está falando de ESG, às vezes ignora o S, né? Então, pula o S, vai lá, estrutura a governança, estrutura o ambiental, mas pula o S. Isso tem acontecido. E eu falo que eu, que venho do impacto social, sou a militante do S ali, eu quero ver se é esse transversal. Quando a gente fala do S, a gente fala do S para fora e para dentro. Então, como que a empresa está cuidando dos funcionários, está falando de diversidade, está falando de equidade de gênero, né? Então, a gente hoje tem no Brasil uma população majoritariamente negra, a gente não vê essa população refletida nos cargos de liderança das empresas. A gente tem muitas mulheres capacitadas que ainda não estão com equidade de salários, não estão com oportunidades iguais. E isso só vai mudar quando a gente estruturar metas para essa mudança. E o S vem para isso, para a gente colocar metas claras e as empresas criarem compromissos para que efetivem essa mudança. E no S para fora, a gente está falando de entender os problemas sociais e o quanto eles impactam também os negócios. Então, a questão da fome no Brasil, né? A gente passou por uma pandemia onde milhões e milhões de pessoas voltaram para a situação de fome, né? E de insegurança alimentar. Se a gente não entende que isso é um problema de todos, né? A gente não está olhando a economia como uma estrutura conectada no país. Então, uma pessoa que não tem o que comer, ela está fora da economia, ela está fora de uma produtividade. Quando a gente faz ações de impacto social, a gente está trazendo também essa pessoa de volta para a sua cidadania e para a sua participação econômica também. E isso gera resultado de negócios também para as empresas. Então, a gente tem que olhar o impacto social, a responsabilidade social, as ações que podem ser, num primeiro momento, assistencialistas como ações de crescimento coletivo, de que a sociedade cresce quando todos crescem, não só quando alguns crescem. E aí a gente também avançar nesse pensamento um pouco mais inovador do que seria ações de responsabilidade social, quando a gente pensa em capacitações, quando a gente pensa em informações, que a gente consiga gerar mais oportunidades de trabalho no mercado, consiga deixar as pessoas mais preparadas para esse ambiente, para conseguir vagas. Então, esse podcast aqui tem a ver com isso. Então, quando a gente tem numa empresa ações de formação, capacitação para populações de baixa renda, para regiões periféricas, ou até questões, às vezes, estruturais, de levar um espaço físico com mais tecnologia, computadores, que dêem acesso à informação, acesso às oportunidades, isso movimenta toda a nossa economia, todo o sistema. Então, a gente precisa avançar o olhar do assistencialismo para uma ação efetiva de que a sociedade precisa crescer junto. É isso aí. E na prática? Quais são os desafios que as empresas se enfrentam? Você atua diretamente com isso, né? E quais os desafios, as dificuldades, os problemas que você vê que pega mesmo na hora de implementar essas práticas? Olha, são muitos desafios. É diário e eu acho assim, empresas são feitas por pessoas, né? Então, quando a gente encontra aquela pessoa que realmente acredita nisso, não está sendo só pressionada a fazer, as coisas facilitam muito. Mas, às vezes, a gente não encontra. Então, existe ainda uma luta muito grande de defender a importância desses assuntos, desses fatores, para além da obrigatoriedade. Eu gosto de colocar até o ISD como a evolução de uma cadeia de ações, né? Então, tem muitas empresas que acham que, ao cumprir leis, já estão fazendo impacto social. Tá pronto, tá bom, né? Eu já faço a separação do lixo, tá ótimo. Então, assim, tem uma superficialidade ainda muito grande nesse mercado. E, às vezes, assim, ah, eu já destino as leis de incentivo. Isso são leis, então, que bom que você está fazendo isso, mas é o mínimo, como você pode ir além, sabe? Ah, eu tenho, eu gero emprego, né? Minha empresa gera emprego. Eu falo, mas isso é o seu negócio. Você já está gerando emprego. Você precisa do funcionário. Então, o que você vai além? Então, a gente sempre fica provocando essa ida além. Seria que meio que quebrar uma resistência, né? Um tabu da pessoa de que, talvez, ela vai ganhar menos, ter menos lucro também, né? Seria algo comportamental, inclusive. E aí, o grande desafio está aí no que você trouxe agora, né? As metas das empresas, normalmente, são metas financeiras e de curto prazo. Para a gente fazer essa transformação é a governança, né? Para a gente entender que sustentabilidade é longo prazo e que isso vai, sim, te dar um retorno financeiro, mas não vai ser em um ano. E aí, os executivos hoje sentados ali nas principais cadeiras, eles estão preocupados, né? Não estou generalizando, mas os que mostram mais resistência, com o resultado de curto prazo, porque ele precisa bater a meta dele. E a meta dele está atrelada a resultados financeiros. Então, se ele desviar uma estratégia para ter sustentabilidade, talvez ele não atinja as metas financeiras deles. Então, por isso que essa estruturação precisa vir de cima. Porque eu entendo também a função da pessoa que está no dia a dia ali do trabalho e foi destinada determinadas metas para ela, ela tem a intenção e está certa de cumprir as metas. Mas, enquanto as metas de sustentabilidade não vierem para todo mundo, aí a gente não vai ver uma mudança efetiva. Então, eu milito muito por esse top-down que a gente fala de metas de sustentabilidade ESG. E para a gente finalizar, eu queria saber, assim, como que você enxerga a importância da gente estar discutindo esse tema num evento dentro de uma faculdade que forma profissionais, forma ser humano, forma gente para o mercado de trabalho, está formando aí futuros donos de empresa, futuros colaboradores, empreendedores. Como que você vê essa importância de estar dentro desse ambiente acadêmico, conversando diretamente com essas pessoas que já estão e vão estar ainda por um bom tempo à frente de empresas e de negócios? Eu acho que você falou a palavra certa. A gente precisa formar seres humanos, sabe? E resgatar os nossos valores essenciais, né? Eu gosto muito de falar de colaboração, falar desse olhar para o outro, né? Não só para as nossas necessidades. E se a gente se vê como parte de um sistema único, né? De um planeta que precisa que a gente olhe para o outro, que entenda que sem inclusão, sem diversidade, a gente não vai avançar junto, que não adianta você ir rápido e sozinho, né? A gente precisa ir junto. E a gente não vai avançar. E a gente está numa crise climática, numa crise que eu sinto que as pessoas ainda não entenderam o quanto ela é séria, sabe? A gente pode realmente ficar sem água, a gente pode realmente ficar sem comida. E não é uma pessoa, é todo mundo. Então, todos os ambientalistas têm mostrado e as pessoas ignoram os fatores reais da crise emergencial que a gente está vivendo. E a gente também sabe quem são as pessoas mais impactadas quando a gente fala dos efeitos das crises climáticas. Então, eu acho que a importância de um evento como esse e da gente trazer esses temas sociais e esses temas humanos para as formações das pessoas é exatamente a gente formar seres humanos que estejam nas próximas vagas, nas próximas cadeiras que eles forem ocupar com maior consciência de si e do planeta. Porque não existe outro caminho. Não estou mais aqui dando uma... Ah, essa é uma opção de viver sustentável. Não, é a única opção. E a gente não está falando daqui 100 anos ou das próximas gerações, porque tinha um pouco esse discurso, né? Não, o que você vai deixar para os seus filhos? É para você mesmo. Então, assim, a gente já está falando que em 2030, se a gente não acelerar os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente já vai começar a ter todo mundo impactos muito sérios ambientais e que vão gerar vários desastres naturais. Quando a gente fala da pandemia, né? Não foi por acaso. Isso já é uma consequência. Quando a gente fala das fortes chuvas que estão tendo ou das queimadas naturais que estão acontecendo, isso já são resultados e eles só vão se ampliar. E a gente precisa ficar atento. E essa mudança precisa ser coletiva. Então, eu brinco no festival que a gente faz, a gente chama de colaboração radical. Precisa ser radical, precisa ser com concorrentes, precisa ser olhando o futuro, não só mais o seu presente. Que legal que todos possamos ter essa consciência, né? Já, de agora para frente, não lá na frente, né? Flora, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza de que esse assunto, para quem está ouvindo a gente agora, a gente está gravando no momento que a palestra ainda não aconteceu. Vai acontecer. Mas eu tenho certeza que quem for participar aqui na Faculdade Senac vai aprender muito sobre esse assunto e que possa levar, né? Você que está nos ouvindo aí, manda esse episódio para aquelas pessoas que você gosta, que você conhece, para elas entenderem também um pouquinho dessa realidade e que possam viver e praticar também. Se alguém quiser te conhecer, conhecer o seu trabalho, onde que te encontra? Olha, eu estou em todas as redes sociais. Eu adoro compartilhar esse assunto. Meu arroba é florabitancur, com A. E Impact Beyond, Fista, só procurar que a gente está ali, super acessível para conversar com quem quiser, debater mais esse assunto. Eu gosto muito de conhecer gente nova e trocar e aprender também com os outros. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Você acompanhou mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás, e Mercadológico, do Senac Goiás. Eu quero te lembrar de seguir os nossos podcasts e a se inscrever também nos nossos canais do YouTube. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Mercado Lógico 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 Obrigado.